O primeiro contato, o Encontro do Grandão da Mãe! Me consuma! O Encontro do Grandão da Mãe! Ó, eu sou grandão! Eu sou grandão! Faz isso aqui, mano! O André me emprestou essa televisão aqui pra gente gravar vídeo aqui no canal. E o André reforma a causa dele. Quer saber como jogar Mega Drive numa televisão de 16 colegadas? Mas eu sou grandão que você viu! Luiz, qual que é a sensação do Grandão na Mãe, Luiz? Uma delícia! Você acha que a criança é virgem? Você acha? O que você acha? Meu garoto, ó! É sim ou com certeza? É sim ou com certeza? O que você tá achando do Grandão na Mãe? Muito grande! O André, fala pra gente! Quase insuportável! Quase insuportável! Leandro falando, maior que eu! Maior que eu! Maior que eu! Oh, sai do celular e dá atenção pra mim. E mais uma vez confirmando aquilo que o Leandro falou. Fala maior que eu. Maior que eu. Bom, galerinha, chegamos eu aqui de novo. O primeiro contato. O Encontro... Do Grandão na Vão! Cê é melhor! Mano, olha só o tamanho do Grandão, borracha. Tá louco, mano. E esse vídeo tem como oferecimento do André. Salve, salve, André. O André... O André, ele me emprestou essa televisão aqui pra gente gravar vídeo aqui no canal. Enquanto o André reforma a causa dele. André, você vai ficar quanto tempo aqui? Mais três meses? Três meses. Ajuda a nós aí, pai. Não, deixa mais, pô. Tem muito vídeo pra mim testar aqui nela ainda, pai. Cê é maluco, mano. Fica aí, não tem pressão. Ó, eu sou o Grandão. Ó, eu sou o Grandão. Eu sou o Grandão. Faz isso aqui, irmão. Isso aqui é sacanagem. É enorme. Mano, fica de frente. Fica de frente. Fica de frente. Olha, olha. Mano, o Grandão na mão, pai. Cê é? Mano, o Grandão já era. É o verdadeiro. O André, faz mais isso não, mano. Eu sou o Grandão. Jogando aqui, Horizon Chase do PS4 numa televisão de 86 polegadas. Cê é maluco, velho. E olha aí, ó. Os canadas tamo aí na missão. Olha aí, ó. Tamo na missão aqui, ó. Churrasqueira aqui. Começar a botar fogo aqui, ó. Rapaziada aqui, ó. Tá no... Você não, Thiago. Sai do meu vídeo. Olha o André aí, ó. André, três meses com a televisão emprestada? Quatro. Quatro meses, ó. Olha aí, ó. Até o André reformar a casa, né? Não tá com a televisão aqui, ó. Ele só vai pegar a televisão emprestada pra sempre. Vou pegar essa televisão emprestada pra sempre. Põe no comentário, ó. O Encontro do Grandão na Mão! Emoções fortes podemos sentir aqui agora. O Encontro do Grandão na Mão! E olha só. Rolando um Top Gear 2 com a música clássica, pai. Cê é maluco, velho. Top Gear BR. Top Gear BR. E trilha sonora de Belly Nietzsche, hein? É um compositor, hein? Mano, é dois metros de televisão. Cê é maluco. Só pra vocês terem uma ideia da dimensão dessa televisão, é... Cada quadro desse aqui é maior que essa televisão aqui, ó. Que a galera tá jogando aqui um Mortal aqui, ó. Fabiano e o Lemes arregaçando no Mortal. Emoções fortes podemos sentir, ó. Sai do celular, dá atenção pra mim. Opa! Olha aí, ó. O Grandão na Mão, ó. Uau! Uhuuu! Tá todo mundo aqui com o Grandão na Mão, ó. Todo mundo com o Grandão na Mão. Me enganaram! Me enganaram! Um encontro! Com o Grandão na Mão! Com o Grandão na Mão! Com o Grandão na Mão! Olha o Grandão na Mão! Me enganaram e falaram que isso aqui que é o Grandão. Oi? Olha o tamanho desse Kibe. Olha o tamanho desse Kibe. Olha o tamanho desse Kibe. Fala, Leandro. Eu sou grandão, mas essa... Eu sou grandão, mas essa... Essa é a TV, mano. Não tem como, não. Quanto faz esse Kibe? Deve ter sido uns 40 e 40. Eu tô me sentindo até magro. Não? A carne flaca pra caramba. Uma deles vai me enxergar. Bom, eu vi ali. E tocando o Top Gear ali. Emoções fortes, ó. Olha o minha discada, mate. Olha o Joey ali, ó. De camarote aí, né não, Joey? E a galera aqui, ó. O Play 4 tá estralando aqui, ó. Cê é maluco, véi. O primeiro contato. Inclusive, hoje faz 21 anos que eu ganhei o meu primeiro Mega do meu pai, pai. Oê! Toda a minha história começa hoje aqui. Começa 21 anos atrás. Uma salva de palmas! Carlos! 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 E olha só, agora os carnalha tão jogando. Ai, não! Fala-nos! Do Mega Drive! Cinco players! Não acredito! Olha só, os multitap ali no chão. O multitap no chão ali, ó. A galera jogando ali, ó. Cinco players. Emoções fortes. Deixa eu passar aqui, borracha. E aí, Regialdo. Qual que é a sensação de jogar com o grandão na mão? É o grandão na mão. Inacreditível! Tá impressionado. E aí, Thiago? O que cê tá achando do grandão na mão? Muito grande. Muito grande. André, fala pra gente. Quase insuportável. Quase insuportável. Quase insuportável, pô. Ana, o que cê tá achando do grandão na mão? Como diz o filósofo Delinho, maravilhoso. Maravilhoso. É modificável. É modificável. Luciano, qual que é a sensação do grandão na mão? Tô sentindo isso, cara. Tô dentro da TV, mano. Tá dentro de mim, cara. Tá dentro de ele! Fala. É maior do que eu. É maior que eu, cara. Não tem explicação isso não. O bagulho é maior que eu. Ah, não, Thiago. Na moral, é o maior que eu já vi, viu? Esse é o maior, né? É o maior que eu já vi. É o maior que você já vi. E esse é insuperável. Insuperável. E, ó, o churrasquinho começou aqui, ó. Tava na missão aqui, ó. Saladinha. Os pãozinhos aqui. Saquinho de salgadinho. Os amendoim aqui também. Aqui os pão de alha que tá estralando aqui, ó. Começamos na linguiça, pai. Cê é maluco. Luiz, qual que é a sensação do grandão na mão, Luiz? Uma delícia. O encontro do grandão na mão! Olha aí, rapaziada aí, ó. Emoções fortes. O que a galera tá jogando agora? O pessoal tá jogando um mega drive ali, ó. E agora tá rolando um Bomberman. Mega Bomberman. Do Mega. Na TV de 86 polegadas que o André me emprestou pra sempre. 8K, 4K... Ele me emprestou, mas ele tá achando que eu vou devolver. Mega drive. O passado é agora. Pegou emprestado por tempo indeterminado. Então, eu tô jogando um bom bom. Olha só, ele tá o jogador. É igual a antifurgo, cara. É igual a antifurgo, cara. Igual a antifurgo, cara. Igual a antifurgo. A coiceza, né? Falei coiceza pra pegar um negócio. A coiceza, né? A tristeza da criança. A tristeza da criança. A gente tá escutando o que vocês falam da tipo. Não, eu escutei. Ó, cê acha que a criança é virgem? Cê acha? O que cê acha? Meu garoto, ó. É sim ou com certeza? É sim ou com certeza? Virgindade por blindada que é um sucesso. A gente filmou a linguiça, mas tem carne. Tem carne, estamos filmando carne aqui. Está assando debaixo do sol quente aqui, a saladinha ali. Manda um sal, pinguinho. Uou! A gente vai te tirar uma foto. Uou! Vai te tirando. Manda a patinha, manda a patinha. Aqui, a geração Nutella. Fala, toma um rolê muito top. Posta no Instagram e só rolando para cima. E aí, vou, está da hora? A felicidade doou. Olha o meu já. Olha o Lênin. Quer saber como jogar Mega Drive numa televisão? Já tem que ser os colegados? Arrasta o meu assim, que eu vou conseguir. Arrasta o meu assim. Quer saber o segredo do sucesso? Arrasta o meu assim. Tá bom, baixinho. Vai, sai daqui, cara. Vai, bate o seu vídeo. Vai pra lá. Fala, Lênin. Maior que eu. Maior que eu? Não, não. Não, peraí, peraí. Olha o tamanho. Fala, eu não fiz isso aqui à toa, não, mano. Eu não fiz isso aqui sozinho. Fala. Não, não. Qual o tamanho? Olha o tamanho. Fala, eu estou me sentindo mais. Estou me sentindo, cara. O cara foi destronado, mano. Não pela última vez. E olha aí, no momento, a rapaziada tá jogando aqui, ó, International Superstar Soccer The Lush, versão do Mega Drive, no Mega Drive Feihau, na televisão de 85 polegadas do André. E olha só, com dois multi-tap, mano, dois multi-tap, são oito pessoas jogando simultaneamente, pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez no YouTube. Brasil, jogadina, multi-players, oito pessoas multi-tap do Mega Drive. O Encontro do Grandão na Mão! Semelhão! E a galera, ó, dá um bico ali, ó. Pega, pega, pega! Olha que legal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Fica aqui, ó. Aí, cima tem. Tem aqui o Controne, o Lênis, o Regialdo, o Thiago, sai da minha casa. Luciano aqui, ó. Fabiano. Leandro falando, é maior que eu. Maior que eu. O Richard. Olha o Joey aí, ó, na sintonia. Olha que legal. Meguinha, Ever Drive Pro. Multi-tap. Aí tem outro multi-tap humano, a gente tá jogando de oito players, véi. E a televisão, ela é de 86 polegadas, e a gente tá utilizando um Mega Drive Feihau. E a imagem do Feihau, ela é HDMI, man. E aí faz, ó, tomou, ó. Uuuu! Fala aí, nada aí, goleão! Bora, bora! Tá na área, tá na área, tá na área! Tá aí, né? Ah, all time! E olha só, entrada HDMI, ó, no Feihau. E a galera aqui, ó, faz barulho, aeeeee. Eeeeeeee! Vai lá, cara. Olha um contra-attack! Ai, maluco está até com quatro. É muito dahora você ver a rapaziada jogando. Tem muita gente preocupada com o Playstation 4, preocupada com o Playstation 5. E a gente está sendo feliz aqui, ó. Jogando o Mega Drive de oito players, pai. Isso que é legal. O primeiro contato, o encontro! Do Gabriel Carvalho! Perfeito! Vai, vai, vai! Olha o grandão aqui, moleque! É o grandão, é o grandão, é o grandão, é o grandão na mão O encontro do canária é gostoso, é muito bom Mas aí maluco agora vê se pega a visão Pega, pega a visão, pega, pega a visão É o granão na mão Pega a visão, pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão, pega a visão Então pode... Me consuma O encontro do granão na mão Você tem que falar pelos poderes Descrescou Então segura Descrescou Emoções fortes podemos sentir aqui agora, fi É a satisfação Eu vi pra te falar que eu É o granão na mão É o granão É o granão na mão É o granão É o granão na mão Passando de baixo, vai! O balão é sempre chegando meia-noite, irmão É o granão na mão Vai, Joey! O granão na mão É o granão É o granão na mão É o granão 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 Vai, Ressalda! Vai, Ressalda! Vai, Ressalda! Vai, Ressalda! Vai, Ressalda! Vai ser muita ar. Amanhã eu vou jogar o grandeu na manha o grandeu na manha o grandeu na mão se passa e dá uma uma farada que sai tudo que vem pra uma cura o grandeu na manha o grandeu na mão nada vai, Ressalda! Passa, Mãe! Passa, Mãe! Fala, Leandro maior que ele Eu pensava que era grande, e agora que eu vi isso aí, fio, pode até passar na catraca do ruzo. Depois desse. Depois desse, você vai até passar na catraca e por baixo, né, Leandro? Por baixo. Olha que da hora, mano. Multiplayer, mano. Pela primeira vez no YouTube, ó. O pleno 2022, ó. Você é maluco. Olha. E o interessante é que essa versão aqui, quando tá muitos players na mesma tela, o Mega Drive, ele apresenta slowdown, né? Agora, eu não sei como a versão do Super Nintendo se suportaria, se travaria com oito players. Cadê seu Deus agora? Cadê? Cadê seu Deus agora? Explica aí que eu quero ver se a versão do Super Nintendo roda. C! Um! Vai! Ó, ganhou um escanteio aí, ó. É, amigo. O cara só veio. O encontro do grandão na mão. Tá estrela. Olha que legal aí, rapaziada, ó. Mano, é muito grande, mano. Já deixa o like, já se inscreve aí no canal pra dar essa força pra gente. Pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez no YouTube, cobrança de pênaltis de oito players do International Superstar Soccer. Oito players de Mega Drive no Ferral, numa TV de 86 polegadas. É Regialdo que vai chutar versus Luciano que vai defender. Você que chuta. Um, dois, três, valendo! Vai, Regialdo. Vai, Regialdo. É o Z, pô. Valeu! Uou! Vai, Regialdo! Vai, Regialdo. Agora é você que tem feito. Ó, é Player 3 versus Player 6. Quem é o Player 6? O Player 6. Player 6. Esse que é o goleiro é o 3. É o região. Olha, mano. Ele tá olhando, ele é jogo. Olha, é o que chuto. É player 4 vs player 6. Como tá marcando ali. Player 4 vs player 6. Ele é meu, 5 e 6. É o C, Fabiano. Olha lá. O goleiro tá na pedalinha. Player 4, vai. É o Richard e o U. E eu que defendo. Vai, Richard. É o C que chuta, tá, gente? Não é o Z. É o C nos pés. É o C e o B. Player 1, Player 7. Vai com ele, vai com ele. Presta atenção, você tá na televisão, não? Player 8 e Player 1. Vai, Joey. Ele chuta. Player 8. O B. Player 2, Player 8. O B. O B. O B. O B. O B. O B. O primeiro contato. E olha aí, rapaziada. O Lulu tava jogando ali. Nintendo Land, os melhores jogos de Nintendo Land. E olha ele correndo no mapa. E olha só a galera aqui, jogando aqui. Todo mundo desesperado aqui, pra procurar a criança. E aí, Joey? O que você tá achando do grandão na mão? Interessante, hein? Thiago, e o grandão na mão? Tá aqui, velho. Sensacional, velho. Vem, André. O André já pode sentir, né? André, vai deixar ela aqui três meses emprestada? Quatro. Tomara que o André não reforme a casa dele mais nunca, pai. E o Luiz ali, ó. Correndo. Fala, Leandro. Maior que eu. Maior que eu, mano. A cara do Luiz ali, ó. Eita! Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Cadê, cadê, cadê ali? Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo. Vai pegar. Eita! Uh! Olha esse golé! Olha esse golé! Olha esse golé! Eita! 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 Olha aí, gente. O Joey jogando aqui, ó. Tá contra a luz aqui, ó. Tá jogando. Joey, baixa um pouquinho a tela. Aí, ó. Ó, o Leandro já achou ele, ó. Onde tá, Leandro? O Leandro já achou. Deve ser voltado pra trás. Tá indo pra amarelo. Lá no... Descendo pra do meio. Amarelo no meio, descendo mais um. Dois minutos ali, ó. Vai atravessar. Nintendo antes, ele começou a chover. O Meguinha ficou abandonado no chão aqui, ó. Vermelho, vermelho. A cara do Joey ali, ó. 快 film gerçek. iso bilха... Paga um churrasco! Vamos glute! Sai logo o grandão na mão? Bora salvou o grandão! Então vai dar bom pra não, gente, pra não parar. Dá pra pausar? Vamo parar. E a galera, aqui, tá jogando aí, ó. O grandão na mão. A gente deu um pausa aqui que choveu pra caramba. dá um liga você já perdeu? só os pão de polícia atirando o pincel o encontro do grandão na mão Luiz, qual que é a sensação do grandão na mão Luiz? uma delícia Opa! Contra o desconectado. Esse gocinho aí embaixo do personagem, a distância até que você tá dele. É. Ah, é. Ó o Lemes, tá milhão ali, ó. Dando olé em todo mundo. A galera não sabe onde ele tá, ó. Ah, mas pega, pega. É esconde, esconde agora. É. É esconde, esconde, é? É. É choque isso aqui. Nossa, o Lemes se expandeu pra dormir. É! Ele tá no amarelo, amor. Lá embaixo, no amarelo. Vai lá. Lemes, vamos lá. Lemes, o Waze. Que pique, caralho. Porra, mano. É. E o Pini na missão aqui, ó. Geni. Opa, pra quem falou que só tinha linguiça, agora só tem carne. Isso é maluco, ó. É quibe. Mano, tem até quibe ali, ó. O que é esse? Nós sacrificamos grandão na mão ali, ó. Quem quiser dar ré no quibe, ele fica à vontade, né? Ré no... Uou! São... sete horas da noite aqui, ó. E a galera tá como? Tá jogando no interdumante ali, ó. Do IU. Todo mundo vendo grandão na mão ali, ó. Todo mundo vendo grandão na mão ali, ó. O moço ficou parado. Caramba, ganhou uma. E eu pensei que ia ficar no esquecimento, mas eu filmei, mano. E a churrasqueira tacou? Eita, péssimo. Pra quem falou que... Pra quem falou que nós só tinha linguiça? É, pai. Pim, eu tô sentindo a falta de um pãozinho de alho. Vou buscar. Eu sabia que você ia falar. Eu sabia que você ia falar. Bora lá, vamos buscar um pãozinho de alho, pai. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Eu derrupei não sei o quê aqui, ó. É! Ao vivo é assim mesmo, ó. Põe aí o pão de alho. Bora lá, gente. Quem tá jogando? Fabiano aqui, ó. Quando tiver pronto, aí se me avisa. Aqui é o seguinte, ó. O fantasma fica visível nessa tela e ele tem visão de todo mundo que tá ali. e nessa tela grandona a gente não tem visão do fantasma. Ele tá perto de mim, pai. Opa! Ô, sai do celular e dá atenção pra mim. E mais uma vez, confirmando aquilo que o Leandro falou, tá maior que eu. Maior que eu. Desculpa, eu consegui fazer isso aqui. Come, Thiago, come. Vai. Blindada com sucesso. Mostra aí pra galera, vai. Blindada com sucesso, ó. É isso aí, meu garoto. Meu garoto. Ó, e o Kibbe tá aqui, ó. O Kibbe tá monstro aqui, ó. E esse lanche aí, Lênis? Ainda tá... Grandão na mão. Grandão na mão, filho. Ó, verdadeiro esse aí, ó. É o original, cara. É o original. A galera aí, ó, jogando aí com o grandão na mão. Rodando Mario Kart 8 de Nintendo Wii U. Emoções fortes, podemos sentir, ó. Se liga na missão aqui, pai, ó. Olha só. Vamos filmar a galera aí, ó. Cê é maluco. Olha o Regialda aí, ó. Galera aí, ó. E outra. Galera tá jogando aí com o remote aí, ó. Com controlezinho, ó. Caralho, vem aqui. Ó, que raiz, pai. Ó, ó a criança feliz, ó. Ó, ó. Emocionada. Ó o Thiago aí, ó. Thiago, isso é uma blasfêmia. Cê é todo tatuado de Sonic jogando Mario. E o Regialda ali, ó. Tá só na boa ali, ó. Vou passar aqui, ó. A galera tá no conto que ele tá andando na mão aqui, ó. Rodando não tem nenhuma televisão de 86 polegadas, borracha. Cê é maluco, ó. Pega a visão, pega a visão. Aos turbo. Aos turbo. Aos turbo. Aos turbo. Vai, vai. Olha que bagulha louco. É um grande bagulho. Não. Vai, Luiz. Tem uma delícia, Luiz. Olha que delícia. Ó o Yoshi, tá perdido. Voa, Yoshi. Voa. Mano, que versão linda né, véi. O encontro do Grandão na Mão! Não dá nada, hein? É nóis que tá, fruta! E aí, rapaziada, gostaram do Grandão na Mão? Esse lançado é do Grandão, hein? Valeu, gente, tamo junto! Tamo junto! Esse é a lenda do Grandão! O Grandão na Mão! É o Grandão, é o Grandão, é o Grandão na Mão! Falou, meu querido, tá com Deus, é nóis, tamo junto! O encontro do Grandão na Mão! A galera tá jogando aqui, ó. SEGA All Star Racing, a versão do Nintendo Wii U. E nessa versão, ela é diferenciada comparada à versão do PS3 e da Xbox 360, porque... Dá pra jogar de cinco players, hein? Inclusive, o Thiago, que é mais bonito que todo mundo, que tem uma tatuagem de Sonic, que a mãe dele ama ele. Ele tá jogando numa telinha exclusiva, só pra ele, né, Thiago? E aí, Thiago, qual que é a sensação? É lindo, é lindo isso. Do pequeno na mão. Pode vir o pequeno, grande, mas aceita, igualzinho. Vocês aceitam, hein? Não tem preconceito. Uma coisa que eu digo, todo coito é lindo. Só vai. Galera aqui jogando SEGA All Star Racing aqui, ó. Nossa, o churrasco aqui, ó. Tá no final aqui, ó, do Grandão na Mão. Tem umas carnes aqui ainda, salada. Tem refrigerante zero, pai. Isso é maluco. Olha, tá dando slowdown na versão do Nintendo Wii U, a impressão é minha. Olha aí, olha só. Olha o Wii U rodando a 30 FPS aí, ó. Eita, você tá sendo generoso. Isso aqui é 15 FPS. 15 FPS? Nossa, mas nem o Mega Drive ficou tão freio assim, né? Não, Mega Drive. Leandro. Foi muito bom. Eu gostei. Maior que eu. Com aranha na tela. Eu também disse. Agora eu vou ver. Maior que eu. Maior que eu. Foda-se o Eloy. Gente, será que é maior mesmo? Não, eu gostei. Maior que eu. Maior que eu. Põe maior que eu no comentário, pai. Você é maluco. Passou aí, Tiago? Bora. Eu fiquei muito feliz. Não ia só você. Não, não, não. A galera tá no encontro aqui, ó. Vem comigo. O encontro do Grandão na Mão. É o Grandão. É o Grandão. É o Grandão na Mão. Se liga a quebrada, pega a visão. É o Grandão na Mão. Calma, assista o Demolidor. Os encontros do canalha é gostoso, é muito bom. Mas aí, maluco, vê se pega a visão. É o Grandão. É o Grandão. É o Grandão na Mão. Estende. Éむ. Ptuve, passe. VanCRr. Mão, vocês é ruim mesmo, hein, mano. Quero! Quero muito assim, óh. Que O que é bom desse jogo é que é 4 players também. Caramba, esse gamepad ainda morreu, mano. Você tá com o grandão na mão e o pequenininho também. Mas tá tudo bem? Fala, Leandro. Maior que eu. Maior que eu. Abaixa de mim assim, então esse aqui é bom. Olha que legal. Nossa, essa parte aqui é muito louca. Nossa, eu que vou. A água, né? Esse é imensível ainda. E o Wii U rodando perfeitamente, né? A única que eu jogo no Wii U que roda bem. Foi o que ficou com o melhor, cara. Se bem que o baioneta também é da hora do Wii U. E aí, Luiz, o que você tá achando, Leandro? Delícia, cara. Eu preciso zerar o 2, mano. Nossa, cara. Nossa, cara. Você viu o filme que tem a Netflix do baioneta? Calou ali fazendo o... Mano, que filme muito todo, mano. Sai do celular, dá atenção pra mim. É inacreditível. É inacreditível. É o grandão na mão. Até o efeito daquela roupa dela. A galera ali, ó. Mano, é igual. É quase 9 horas da noite, né, ó. E o jogo... Todo coito é lindo, filho. Santo Deus! Aleluia, Jesus! Préssimo! 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 Olha que legal, ó. Televisão de 86 polegadas, ó. Rodando Wii U e as crianças me sentam na frente da televisão, ó. Préssimo! 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 Criança me senta aqui, ó. Na distância de meio metro. Quase um metro. Quase um metro aí, ó. Ela foi deixar o carro daqui. É que a TV é pequena. Eu desafiei. Ele aceitasse o desafio. Essa tela eu quero ver vocês passarem, hein. Pé, doido. Ixi, o Mário já foi. Um morreu. Ih! Ih! Enrolando o caderno. Oh! 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 Game over! Oh, borracha! São nove e meia da noite. E o encontro do grandão na mão não para, pai. A galera tá jogando ali, ó. Um Horizon Chaser ali do PS4 ali na chuva aqui. Isso é maluco, ó. É real. Vamos ver se os caras ainda estão afiados. O encontro do grandão na mão! Não! Oh! Oh! Olha a rádio! O jardim com o buchinho pro Jitão só tem um aqui, mano. Caralho, cara. Eu não buchinho, mano. Eu sei, né? Então é um dos jogos mais estralou hoje, mano. Olha esse pro Chase. Olha o capote ali, mano. Cê é louco, velho. Olha o Pinguim na churrasqueira ali ainda, tá? Administrando a missão. Vamos dar uma olhada ali, ó. O Regialdo não pisca. Deixa eu passar aqui. E aí, Luiz? Fala pra gente. Uma delícia, mano. O Regialdo ficou triste que eu não consegui conectar o controle de arcade dele, ó. Funciona, mas tem que arrumar, né? O verdadeiro funciona, mas tem que arrumar, ó. Tá com sono, né, Chase? O que cê tá achando do grandão na mão? Mano, é excelente. Excelente? Igual o Dick do Jay. Calu, grandão na mão. É o Dick do Jay, mano. É o Dick do Jay. Olha o Jay ali. Regialdo. Grandão na mão. É grandão. É grandão, né? É real. Tá impressionado, né? Existe. É real. Eu achei da hora as luzinhas do controle do Play 4. Fica cada uma de uma cor. Ficou da hora, Chase. Põe os carrinhos aí pra rodar aí. Põe os carrinhos aí pra rodar aí. Põe os carrinhos aí pra rodar. Por encrença com o marido, é inacreditível que o grandão na mão é real, hein? É real, fi. Aperta aí. Olha só, agora vai estralar o horizontal, Chase. Água e maria. 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 É a primeira, hein? É a primeira, hein? Uou! É malandro. Água e maria. 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 Ó, ó. 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 Mano, que leva o ser humano, a televisão de 86 polegadas, o ser humano ficar aqui a um metro jogando. Ó, ó. Tem gasolina aí, gente. Nos dois ganas vergonar dos dois. Ó, ó. Bom, galera, então chegamos ao final de mais um evento. Um encontro do Grandão na Mão! É o Grandão. É o Grandão. É o Grandão. É o Grandão. Os encontros do Canelha é gostoso, é muito bom Se liga aí maluca, agora vê se pega a visão É o grandão, é o grandão, é o grandão na mão Valeu! É o grandão, é o grandão na mão Tô de rolê, se pá na quebrada, na maior satisfação Eu vim pra te falar que é o grandão na mão O grandão, é o grandão na mão O grandão, o grandão na mão É o grandão, o grandão na mão Tava passeando em Carapico e Birmão Virando lá no Diego, eu vi o grandão na mão É o grandão, o grandão na mão É o grandão, o grandão na mão Se pá, se liga na sinta, eu tô falando que é satisfação Eu tava só pra ver o grandão na mão Os encontros do Canelha é gostoso, é muito bom Mas aí maluca, agora vê se pega a visão É o grandão, é o grandão, é o grandão na mão É o grandão, é o grandão, é o grandão na mão É muito lindo isso, nossa cara é o grandão na mão Passa na sua casa, seis horas meu irmão Porque quero jogar com esse, o grandão na mão É o grandão, o grandão na mão É o grandão, o grandão na mão Eu tô passando no Diego, na maior satisfação Curtindo na alegria pra jogar o grandão na mão É o grandão, o grandão na mão É o grandão, o grandão na mão E esse foi o encontro do grandão na mão Veja também os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos